Música O Instituto Federal de São Paulo, Campus Tupan, realizou a formatura de 22 alunos da primeira turma do curso técnico em eletrônica. A solenidade aconteceu no auditório do Instituto Federal e contou com a presença de vários vereadores. O deputado federal Arlindo Quinalha e lideranças políticas de Tupan e também da região. A reportagem é de Diego Pantaleão com imagens de Jonathan Barbosa. O Instituto Federal de São Paulo, Campus Avançado em Tupan, realizou a formatura de 22 alunos da primeira turma do curso técnico em eletrônica. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira, dia 21, no auditório do Instituto Federal em Tupan. O diretor-geral do campus, Marcos Leite, enfatizou que o papel do Instituto Federal é desenvolver a cidade e também a região, agregando valor à mão de obra. Apesar de serem poucos os alunos formandos, o que é normal, porque era uma primeira turma começando, mas tem um valor simbólico muito grande. É a prova da consolidação do Instituto Federal de Educação aqui na nossa cidade. São alunos preparados para atuar no mercado de trabalho, na área tecnológica, transferindo conhecimento do mundo acadêmico para as empresas. Então a gente fica muito feliz em poder não só realizar a formatura, mas ter a convicção de que esses alunos formandos hoje vão contribuir com o desenvolvimento de Tupan e de toda a nossa região. Nós temos batalhado junto com os políticos da nossa cidade para nos transformarmos num campus pleno, para termos aqui cursos superiores, especificamente engenharia elétrica, mecânica. O foco nosso será tecnológico. Nós nunca aqui teremos medicina, direito. O Instituto tem essa especificidade, desenvolver do ponto de vista tecnológico a região. E é isso que nós sentimos ser importante. Cada vez mais a tecnologia faz parte da nossa vida. Meninos de três anos conseguem manusear o celular. Então nós queremos ajudar Tupan e região a se desenvolver. O Instituto Federal é considerada a maior conquista educacional dos últimos anos em Tupan. E o deputado Arlindo Quinalha teve um papel importante na implantação desta unidade em Tupan. Bem, primeiro eu me sinto muito alegre e honrado por estar aqui. Aqui eu diria que foi uma construção coletiva. Quero destacar o papel do prefeito à época, Manuel Gaspar, da Câmara de Vereadores. E foi um processo árduo, nunca é fácil, porque qual é a cidade, qual é a região que não quer ter um Instituto Técnico Federal. É claro que é um campus avançado, mas hoje tem 800 alunos se beneficiando de um ensino de altíssima qualidade. Aqui os professores não são só concursados, eles têm doutorado, têm uma formação, têm dedicação exclusiva. E não é uma conquista só de Tupan, é uma conquista de toda a região. Isso aqui não é favor, é trabalho. E é nosso dever trabalhar para criar oportunidades. Muitos nunca tiveram uma oportunidade. Porque aqui tem ensino, pesquisa e extensão. Então uma pessoa que nunca tenha feito um curso em nenhum nível pode entrar aqui no Instituto e sair com uma profissão. É isso que é fantástico. Aliás, isso nem a universidade faz. Mas eu, evidentemente, sou parceiro para que agora, uma vez consolidado o Instituto, em pouquíssimo tempo a gente agora vai para essa luta de termos aqui uma universidade. Representando o Poder Executivo, o vice-prefeito, Caia Oque, ressaltou a importância do Instituto para Tupan e parabenizou todo o trabalho realizado. Bom, com certeza é uma alegria estar vindo aqui, saudar o professor Marcos Leite, todos os professores que vêm aí de diversos lugares do Brasil, poder passar um pouco do seu conhecimento. E cumprimentar também todos os formandos em eletrônica, um curso que realmente precisa de constante atualização. Ou seja, sempre vão precisar estar estudando, inovando. E é importante essa mão de obra, não só para Tupan, mas para toda a região. O Instituto Federal foi uma grande conquista da administração do Sr. Manuel, assim como o deputado Arlindo, que se faz presente. E nós temos que agradecer, agradecer a todos eles e desejar aos alunos que Deus continue abençoando para ter cada vez mais sucesso e mais conhecimento para o desenvolvimento de toda a nossa região. O ex-prefeito Manuel Gaspar, que esteve presente na formatura, relembrou todo o processo de implantação do Instituto em seu mandato. É uma alegria, assim, muito grande estarmos aqui nessa noite na formatura da primeira turma do Instituto Federal. Eu, por meu estilo, eu sou uma pessoa, assim, que gosta de desafios. E buscar coisas grandes para a nossa cidade e que um prefeito deixe legado. Eu dou um exemplo que fazer uma praça, asfaltar uma rua, recapear uma rua, esse é um serviço corriqueiro dos prefeitos, dos administradores. Agora, você buscar uma Unesp, um Instituto Federal, uma estação de tratamento de esgoto, isso são obras em que você deixa legado para as próximas gerações que vão vir. O Instituto Federal, daqui 20, 30, 50 anos, vai estar aqui em Tupã. Não é uma obra que se dilui e com o tempo acaba. E eu fui muito feliz em poder estar trabalhando nesse sentido de ter trazido o Instituto Federal. Representando o Poder Legislativo, o vereador Paulo Henrique Andrade, primeiro secretário da mesa diretora, falou com a nossa equipe. Realmente, Tupã, hoje, com o primeiro ano, primeira turma de formando de técnicos em eletrônica aqui de Tupã pelo Instituto Federal, é uma emoção, é muito grande isso para Tupã. Traz para Tupã, de novo, o anseio de transformar isso aqui em um campus pleno. Temos uma estrutura, temos um ambiente muito agradável para transformar isso em uma faculdade, uma faculdade federal. Estamos brigando junto com os deputados presentes aqui, até aqui na nossa reunião, brigando junto com o Marcos Leite, com os reitores do Instituto Federal no Estado, para transformar isso em um campus pleno, para que isso se torne uma realidade, não só no curso técnico, mas em outros cursos. Acho que é importante para Tupã, realmente, demarcar o território da região, sendo um polo educacional e trazendo desenvolvimento para a região, que é tão importante. A Câmara dos Vereadores trabalhou de forma rápida para aprovar a doação do prédio e resolver todos os entraves burocráticos, tornando possível essa conquista. E os vereadores Antônio Alves de Souza Ribeirão, Meireles e Capitão Neves falaram desses frutos que estão sendo colhidos hoje. Bem, na verdade, eu fico muito feliz de estar podendo participar da primeira formatura, até porque foi uma luta muito grande. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que ajudaram muito a fazer isso aqui. O principal deles, que fez um trabalho, emprestou o seu prestígio para Tupã, o deputado Arlindo Chinaglia. E, quando o presidente, à época, nós fizemos uma votação recorde num prazo de uma semana de doação desse prédio ao Instituto Federal para essa finalidade. E a felicidade vem de que você está dando oportunidade aos jovens tupãenses de estar, por exemplo, a partir de amanhã, a primeira turma, se não me engano, de 22 alunos, estarão já com o diploma do Instituto Federal, uma entidade tão grande quanto essa no Brasil, de tanta credibilidade, de tanta importância, e que vai refletir na família desses alunos, que passam a partir de amanhã, estarem em condição de ir para o campo de trabalho para ganhar mais, para dar sustentação à sua família. Então, acredito que é uma luta que não foi em vão, ela tinha um objetivo, que era exatamente a figura dos jovens tupãenses, que estariam muitas vezes sem rumo. É bem verdade que esses cursos são cursos técnicos, mas hoje é muito mais fácil arrumar o emprego de um curso técnico do que de um curso universitário. É bem verdade que o ideal seria ter os dois, o curso técnico e também o curso universitário. Mas, só pelo diploma, a grandeza dessa instituição, eu acho que tupã tem a ganhar em todos os sentidos, para os jovens, para a região e pela grandeza do nosso município. O Instituto Federal é de grande importância para tupã e nós estamos muito felizes de estar aqui. E esse é o motivo principal de eu estar aqui nesse momento, de ter participado dessa história. Primeiro, quero agradecer todas as pessoas que lutaram, primeiro pensaram em trazer o Instituto Federal para tupã e depois foram à conquista, à procura, realmente. A gente está vendo aqui o deputado Chinaglia, aqui que foi um dos autores que deu força para trazer aqui, o próprio Ribeirão, também o nosso prefeito, Ricardo Raimundo, que apresentou cartas para o Instituto Federal, mostrando que tupã precisa realmente do Instituto Federal aqui. Então, o que é? É qualidade de vida, é dando oportunidade para que cada cidadão possa se formar um técnico e ter emprego aqui na nossa cidade e na região. Olha, para nós, como vereador, representando o povo tupã, é uma satisfação enorme estarmos aqui hoje, como vereador, participando desse momento histórico para tupã, para o Instituto Federal de Tupã, onde nós temos a primeira turma se formando, com qualidade, com pessoas que representam a nossa comunidade, vendo o deputado Alinho Chinaglia, ex-prefeitos. Quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar o professor Marco Leito, que é o reitor desse campus aqui, os professores, alunos, funcionários, e todos aqueles envolvidos. Isso aqui, a gente, como estamos aqui, representando a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal teve uma representação muito grande, não tem um nome de um ou de outro, porque quando alguém faz, é o todo, e o todo chama-se Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Hoje estamos aqui, hoje, abrilhantando, comemorando, enaltecendo e nos sentindo satisfeitos de eleito agora vereador, representar e dizer a todos os formandos, parabéns, este é o início, é o pontapé inicial do futuro de todos vocês e também da nossa Tupã. O Instituto Federal de São Paulo, o campus avançado de Tupã, está localizado na rua Otton Guedes Jr., 175, ali no Jardim Ipiranga, funcionando juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Você que ficou interessado pelos cursos, outras informações podem ser obtidas por telefone. Do Instituto, o telefone é o 3404-3551. Lembrando que os cursos são gratuitos e tem a formação técnica, formação de nível médio e os próximos passos é trazer também a formação em nível superior, especialização, mestrado. O Instituto Federal, assim como as universidades públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, podem ampliar as ofertas de cursos para toda a nossa região. Finalizada a recuperação de mais uma ponte em estrada rural. A ponte da estrada do Piva foi liberada na última sexta-feira. A Secretaria Municipal de Obras concluiu as manutenções e melhorias para a recuperação da ponte da estrada do Piva. A passagem foi liberada na tarde de sexta-feira e tem capacidade para receber caminhões com até 12 toneladas. O local recebeu substituição de longralinas, travessas de madeira, vigotas para o assoalho e estacas. Além dos benefícios ambientais, as obras apresentam um impacto positivo direto para os produtores rurais, que depende das estradas e também para os donos das propriedades que existem na região. Com os reparos e melhorias que garantem melhor trafegabilidade no local, os moradores poderão utilizar a estrada com maior segurança, evitando eventuais transtornos. Para agilizar o serviço, proprietários doaram as madeiras e os serviços foram realizados por funcionários da Prefeitura. Várias estradas rurais já foram danificadas e recuperadas. Além das estradas, também as pontes, como nós vimos aí nessa nota, mostrando o trabalho que foi realizado. Participação dos proprietários da região que utilizam aquele espaço na doação do madeiramento. E o trabalho da Prefeitura na recuperação desse espaço, devolvendo àquela população uma área de acesso muito importante. E assim tem que ser feita. Manutenção preventiva em todas as estradas rurais. São mais de 500 quilômetros e em muitos tem pontes, tem obstáculos, tem locais onde existe erosão e tudo precisa ser sempre mantido em ordem para que não tenhamos sérios problemas devido principalmente à questão das chuvas. As vagas de emprego disponíveis no PATI, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã para hoje são design de interiores, ambos os sexos, técnico na área, conhecimento em informática, costureira com experiência em máquina reta e overlock, educador físico, ambos os sexos, com experiência em judô e taekwondo, professor de artesanato, ambos os sexos, com experiência, cozinheira, sexo feminino, com experiência, disponibilidade de horário, eletricista automotivo, sexo masculino, com experiência. Para conferir as vagas, basta ir até o PATI de Tupã na Avenida Tapuias 907. O PATI atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do PATI é o 3496 4038. Vamos à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Olá, Rogério. A previsão do tempo para esta terça-feira em Tupã e região seguirá de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva poderão ocorrer principalmente no decorrer da tarde. Máxima ficará em torno de 30, com a mínima de 23 graus. Já a previsão para a cidade de Marília, o dia seguirá de sol, com aumento de nuvens durante boa parte do dia. Possíveis chuvas estão previstas a qualquer momento. Máxima ficará em torno de 32, com a mínima de 20 graus. E para quem vai passar pela região de Presidente Prudente, o dia seguirá de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora, principalmente no decorrer da noite. Máxima de 31, com a mínima de 23 graus. E eu fico por aqui, espero vocês amanhã com mais informações sobre o tempo. Até lá! Informações sobre o tempo voltam na edição de amanhã. E assim nós encerramos a edição de hoje do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões desta legislatura você acompanha pela TV Câmara ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Você está na TV Câmara de Tupã. Somos um canal a serviço da população. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho